Fala galera, Marte na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Clássico com o Tropa. Oi, é dia de limpar as bases, né Tropa? Limpar os vizinhos. Já bugou o planador, usou 45 combustíveis sem eu querer, né Ben? Vamos ver se eu acho a porta da base aqui, Tropa. Não, aqui é parede, parede 3 e teto 4. Parede 4, teto 3. Bom, o loot tá aqui, né Tropa? Então vamos ver. Raidar aqui no meio. Um desses dois, o meio aqui é a porta principal, né Tropa? A gente gasta só 4C4. Ah, vamos! Isso são coisas que você precisa olhar. Ah, é base bunker, Tropa. Não, mas eu olhei por baixo e não vi que era base bunker, Tropa. Ih, tá aberto! Mas será que quitou do servidor? Não é possível. Não. Acho que não quitou não, Tropa. Enfim, vamos ver. Esse quitou devia ter o impacto bucho, né Tropa? Acho que não quitou não, vamos ver. Boa. O planador agora ficou com um bug, né galera? A questão aí de... Olha o gabinete aqui já, ó. A questão aí de você não conseguir mais voar com ele e indo pra frente, né Tropa? Você tem que voar tudo pra depois subir. Ao contrário, né galera? Você precisa subir tudo ele primeiro pra depois você conseguir se movimentar com ele pra frente ou pros lados. Não é... não dá mais pra fazer igual antes, né Tropa? Você sai correndo e coloca o planador pra voar e você vai voando já indo pra frente, né? Então você tem que... e outra, você não consegue mexer no planador, Tropa. Você não consegue cancelar o voo dele no ar, né Tropa? Por exemplo, você tá voando ali e você clicar pra pular e ele cancelar. Pelo menos o meu tá assim, né galera? Não sei o de vocês. Mas o meu tá bugado dessa forma. O Platina, pelo jeito, logou só no primeiro dia, Tropa. Depois ele já não logou mais no servidor. Platin! Vamos farmar, escravo! O Alpha vai raidar sua base, Breach Nova, que não tem loot bem. E aí como é que faz, Platina? Será que tem as fortes lindas, né? As fortes devem ter loot, sim. Olha ele aqui, ó. Ei, Platina desgraçada! Vamos acordar, Bem! Platina safata, na hora de acordar, Breach Nova. Vamos farmar! Eu tô quebrando a cama, meu Deus. O gabinete é meu. Bom, vamos ir pra logo isso aqui, galera. Me deu, foi raiva, Breach. Primeiro raid que eu fiz, nutrei bastante, né Tropa? Bastante, bastante mesmo. E agora o segundo raid. Apesar que gastei 3 dinamite só e 4 C4, né Tropa? Mas mesmo assim, galera, 3 dinamite é 65 explosivos, né Bem? 4 C4 é 60 explosivos. Então, querendo ou não, gastei 100 e alguma coisa explosiva aí. Opa, 7 K na Força. Nossa Senhora, Tropa, na Força tem muito loot. Meu amigo João Canabrava. Ai, carvão. É, mas tem 6 com 7. Olha aí, Tropa, deu muito loot. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20 e poucos caras de sulfuro, Tropa. Fora a polva ainda. Nossa, e tem mais um Furnarabaga, galera. Tem na Força também, vou aproveitar e colocar tudo pra fabricar explosivos. Caraca, Tropa, vai dar muito loot isso aqui, galera. E olha só, Tropa, já apagou o raid 2 desses loot aqui. Não, eu na verdade não sei, né Tropa, porque querendo ou não, eu gastei 125 explosivos, né Tropa? Eu não sei se dá pra fazer 125 explosivos com esse loot aqui. Ah, dá sim, galera. Dá pra fazer sim. Se eu não estiver enganado, 100k de pólvora, 10k de pólvora, dá pra fazer 100 explosivos, né Tropa? Então eu acabei lucrando sim. Vou juntar com os outros loot que eu tenho na base, vamos ver quando o explosivo vai dar, galera. Eu acredito que dê mais de 500, galera, porque na base tem mais de 20k de pólvora, já que dá pra fazer. Vou começar a ir atrás de drop agora também, né, galera. Ah, já dá pra upar a base aqui já também pra ferro, Tropa. Vou aproveitar já também. O problema é estilo, galera. Minha base tá pra cair, dequei já a parte de estilo. Toda base que eu raido não consigo achar. Ah, fazer o tanque de guerra também, galera. Eu ia pegar o refinador de titânio, já comecei a farmar um pouco de titânio. Só que não tem o refinador pra queimar, né Tropa? A base aqui vai 1500 titânio, Tropa. Então eu tenho que farmar 1500 titânio pra poder upar essa base. Hoje eu vou amanhecer o dia, né, galera. Então eu vou amanhecer o dia farmando só titânio. Não vou farmar sulfuro, não vou farmar nada. Somente o titânio mesmo. Boa, deu mais de 10k de pólvora já de novo. Vou dar uma limpadinha nas forges aqui agora também. Vamos ver como é que tá. Eu acho que eu tinha pegado já o luz, Tropa. Só que ficou um pouco queimando ainda, né. Aí ó, carvão, boa. É o que eu tava precisando. Mas eu tinha que colocar carvão, ferro e sulfuro pra queimar, Tropa. Já que tem umas outras forges desligadas que até agora não usei elas. É que o máximo que eu uso na base, galera, de forja, é 9 forjas. O máximo dos máximos. Eu não sei nem pra que eu coloquei tanta forja aqui na base. Porque aqui a base erudia ela inteirinha, Tropa. Só de forja. Projetar já colocar o óleo pra queimar. Boa. Ah, cara, nem se esse óleo aqui tá bugado, Tropa. Por exemplo, ali eu coloquei 242. Era pra dar 4 vezes aquela quantidade de 242, né, Tropa. Só que quando eu fui pegar o combustível, tava só o 242, Tropa. Queimou 1 de cada vez. Porque pra quem não sabe, galera, cada combustível que você refina, 1 combustível, ele dá 4 óleo gasolina, né. E aquele ali ficou bugado, Tropa. Quando eu fui lá pegar, ele deu só o 242 mesmo. Platin, ó o bugzinho, bem. Ó, deu 600 explosivos já, galera. 605 explosivos, galera. Deu muito loot. Bom, Tropa, vou começar a fazer sala de cartão agora também, galera. Pra ver se a gente pega mais loot de raid também, né. Como agora todo mundo já consegue achar o vídeo na sala de cartão, galera. No arbroque, navio, essas coisas. Então agora eu já tenho que achar a roupa de titânio também, Tropa. Porque essa roupa de estilo aqui não segura nada, galera. Não segura nada. Ai, socorro, gordão. Aqui, ó. Tá com coxinha, né, coxinha. Não, Platin, engraçada. Agora você se lascou, bem. Ah, tem ele antes explodindo em mim, Tropa. Esse morreu com a barriga roncando, bem. Porque não comeu nada. Ah, não tenho cartão roxo, mas eu vou fazer assim mesmo, galera. Tem uma caixa de arma ali, é daquelas pequenas que eu falo pra vocês. Cada ali, pode vir até C4 naquelas caixas ali, Tropa. Então eu vou fazer porque pode vir coisa boa, né, Bem. E como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá, galera. Provavelmente, tá, Tropa. Não é totalmente certeza ainda. A gente tá organizando tudo isso. Mas tem um patrocínio aí, galera, pro próximo servidor. Para o próximo servidor, Tropa. Tem um patrocínio aí de 400 reais. Para o ganhador, tá, galera. Então a recompensa pra quem ganhar um servidor e pegar a medalha Vai ser de 400 reais, tá, Tropa. Porém, a gente ainda tá organizando tudo isso daí, tá, galera. Conforme vai acontecendo as coisas, eu vou trazendo mais notícias pra vocês aí, beleza. Lembrando, galera, que o servidor vai ser solo ou duo no máximo, tá, Tropa. Não dá pra fazer mais que isso, galera. Porque não vai dar ninguém no servidor, Tropa. Só no primeiro dia ali, dá umas 30, 40 pessoas. Depois todo mundo sai, Tropa. Porque a maioria das pessoas joga solo, tá. Já fiz vários servidores solo, duo, trio, squad. Quando chega no trio e squad ali, galera, é muito pouca gente. Chega no seu servidor e não tem mais ninguém no servidor. É uma ou duas pessoas. Então não compensa fazer servidor de três ou quatro pessoas, tá, galera. No caso, trio ou squad. Bom, tem o Platinum aqui no repórter. Mas ele mora aqui em frente. Pra isso, eu tô até pensando já em raidar logo esse Platinum. Só que eu não vi ele farmando minério, né, galera. Então eu não ganho pra ir lá pegar só o loot de PVP. Porque daí eu vou tomar o famoso prejuízo, né, galera. Querendo ou não, você gasta o loot de raid pra raidar a base, né, bem. Aí você farma pra raidar o Platinum. Chega lá, só tem o loot de PVP. Você já toma o famoso prejuízo. Tem que farmar de novo, né, bem. E a estratégia que eu uso, galera, é farmar o máximo possível só no primeiro e segundo dia. Porque depois disso, você consegue se manter até o final do servidor. Só com o loot de raid, né, Tropa. O loot da base dos outros. Porém, quando você toma o famoso prejuízo, né, pessoal. Vem C4 de novo. Porém, como você toma o famoso prejuízo, você vai ter que repor esse prejuízo, né, Tropa. E fazer o quê, gente? Vai ter que farmar de novo. Isso é horrível, né, Tropa. Farmar no terceiro, quarto, no servidor já não é legal, bem. Falando nisso, eu tô com saudade já de jogar servidor padrão, galera. Aquele servidorzinho de 15 dias, né. Fica lá 15 dias raidando os Platinum. Aí chega aqueles clãs ruxando. Vai dar uma dormidinha. Quando eles voltam, cadê a base, bem. Acordou na praia, Platinum. Já acordou na praia hoje, Platinum. É, e hoje eu vou amanhecer o dia, galera. Eu vou fazer o tanque já daqui a pouco. Aí se vir em refinador titã, Tropa, aí eu já vou amanhecer os meus farmando, né. Agora são mais ou menos umas 6 horas da tarde. E eu vou amanhecer o dia ou até 7 horas da manhã do outro dia, né, galera. De amanhã, na hora de postar o vídeo pra vocês, aí que eu vou dormir, né, Tropa. Até lá o meu foco vai ser só farmar titã, galera. Mais nada. Vou passar do lado do sufuro e não vou dar nem moral, bem. Vou fazer igual o Leth fala, faz com os jogadores, né. O jogador tá ali. Ah, o Bug! Ele vira a cara. Não tá nem aí, filho. Dane-se você com seus Bug. É, eu não tô nem aí, bem. O que mais tá acontecendo comigo ultimamente, galera. O Bug, que é muito escroto, galera. É a atenção do planador. Você tá voando com o planador, do nada você cai no chão e toma liberação automática. É a mesma coisa se você tomasse bando do servidor, Tropa. Você fica dando liberação automática, aí aparece que alguém do servidor te matou, né. É um trem mais escroto do mundo, Tropa. E não é só no servidor Mort, não, galera. Qualquer servidor que entra. Servidor oficial, servidor... É... Blood, Fúria, Padrão. Qualquer um que entra, Tropa. Eu mudei várias vezes o servidor. Fiz o planador pra ver se era o meu planador naquele servidor que eu tava jogando e que tava bugado. Mas não, galera. Qualquer servidor. É o jogo em si que tá bugado, né. Bom, vamos lá pra base agora, galera. Já deu uma organizada aqui, galera. Tô indo lá fazer o tanque de guerra e eu tô indo dessa vez com um lança-granada, né, Tropa. Vocês viram no outro servidor Mort lá, que o Platinum foi me dar counter-ride. Ele tava de bazuca, né, galera. E eu com a arma, né, Ben. Aí tive que acabar morrendo, né, pessoal. Eu tive que morrer, né, Platinum. Fui obrigado a morrer pro Platinum. Se contasse dano, ele com certeza teria que matar dele, né, galera. Não dá pra matar qualquer um facilmente. Ficou sabão no BBP, né, Platinum. A TTTT dele, grana, nossa, 1, 93. Nossa, vai dar pra fazer rápido até esse... Esse tanque aqui, ó. Só, eu vou cortar o BBP, galera. Vou voltar com a TTTT, faz isso pro tino. Aí fica mais fácil. Bom, o botão já tá explodindo. Ah, já explodiu. E agora é rezar pra que ninguém venha andar contra a Raiden. Já veio um Platinum aqui e avisou pra todo mundo já que tava fazendo o tanque. Tomara que não venha ninguém aqui, né, galera. Ou tomara que dê tempo, pelo menos. Mas enfim, galera. Tô com o meu carro aqui. Tô com o lança. Então a chance de eu morrer aqui é muito pequena. Vou colocar o carro lá mais perto. Vamos embora, Ben. Acelera, acelera, acelera. Devagar, Platinum. Boa. Já acabou o foguetes. Se eu não me engano, são 10 minutos também, né, galera. Ó, uma prensa. Não sei das quantas. Bazuca. Opa, 4x. Boa. 4x e refinador de titã, Tropa. Boa. É, agora... Caramba. Agora eu vou ter que amanhecer o dia, Tropa. Eu tava até querendo arrumar a desculpinha pra mim não precisar amanhecer o dia hoje. Mas não vai ter jeito, não, Tropa. Hoje vai ter que farmar, Ben. Vamos embora, Platina. Hoje eu sou escravo da base. Eu tenho que farmar só pra base. Aí veio refinador de titânio, veio bazuca, sniper, 4x, veio AKM, M762, aí tudo full na Tropa. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.